Estênio Melo Show, o showman da sua TV Oi Estênio, estamos aqui torcendo por você, tenho certeza que no próximo estará aqui fazendo a nossa alegria, beijo É isso aí Estênio, torcendo aí pra você, viu meu beijão, fica com Deus Beijo Estênio, estamos aqui orando por você, eu gostaria muito de estar aqui com a sua presença Mas estamos aí ansiosos, Deus abençoe que nas próximas gravações nós estemos juntos E aí Estênio, estou aqui, mandando um abraço pra você aí, muitas melhoras aí meu amigão, viu Que Deus abençoe você, nós estamos juntos aqui misturados, viu Fica de boa aí, vai estar tudo certo, valeu E a próxima semana nós estamos aqui de volta com você, valeu negão, um abraço aí, tudo de bom, um beijo Estênio meu amigo, levante logo daí, por favor, você está fazendo muita falta Muita saúde, um abraço de todos aqui da Rede Feijão de Coda Original, um abraço meu irmão, tudo de bom Hoje o programa, o programa está maravilhoso, olha só, vamos aplaudir aqui essa turma bacana Ô Estênio, fica bom logo aí rapaz, o negócio aqui precisa de você, meu E aí meu amigo Estênio Melo, logo logo você vai estar bem, vai estar aqui de volta gravando, brigando com a gente Dizendo que vai demitir a gente, mas nunca demite, mas é isso aí, graças a Deus você já está bem, já está melhorando, né Um grande abraço, todos nós gostamos muito de você Ele toma foda do programa, quer tocar, o diretor também é a mesma coisa, não fala nada Posso começar o programa? Patrão, estamos aqui esperando você, orando por você, sabendo que Deus já te deu esse grande livramento Você é forte demais, cara, estamos juntos, esperando aí a tua volta, viu Estênio Breve aí, Estênio Melo Show na próxima gravação junto conosco, viu Beijão querido, tamo junto irmão Olá meu amigo Estênio, quanta alegria eu estou aqui, representando você Vou te falar meu, que honra, cara, peço a Deus que possa estar cuidando de você da melhor forma possível E a gente tem muitos e muitos anos com muita alegria, cantando, apresentando e fazendo os trabalhos juntos Obrigado Estênio, Deus te abençoe, um grande abraço para você no fundo do meu coração, fica com Deus Amigo Estênio, estamos aqui junto, te prestigiando, sentindo a sua falta Esperamos você na Globo também, que você sempre almejou, cara Vamos estar juntos sempre Que você melhore e volte logo, hein Mês que vem estamos aqui juntos Beijo, saúde Estênio, você já sabe, né A sua advogada, que você sempre me apresenta como a doutora Mas não sou não, viu Só sou sua amiga, colega E sou sua fã E nós já estamos sentindo sua falta Eu já estou sentindo saudade da tua voz, das suas músicas, tão lindas Mas eu tenho certeza que daqui 15 dias você estará de volta Para fazer o seu programa maravilhoso, que eu curto muito Quando eu não venho aqui, assisto na TV ou no YouTube Beijo grande, melhoras e tamo junto Beijo Boa noite Estênio, estou aqui prestigiando a sua galera Dando uma força para o Dudavan E estou aqui sempre assim, desejando para você melhoras Que Deus te abençoa muito E quero desejar para você Que você logo esteja junto com a gente aqui Fiquei muito triste você estar doente Mas assim, eu sei que você é guerreiro, amigo Tamo junto Um abraço grande para você Boa sorte Melhora logo, hein, amigo Estou aqui com você, tá Um beijo Fica com Deus Olá Estênio, tudo bem? Querido, eu estou aqui para te desejar muitas coisas boas Pedir para que nosso Pai Criador te restabeleça A gente está sentindo muita falta de você E lembrando que o seu talento, a sua alegria Tudo isso é extremamente contagiante E é de pessoas como você que nós precisamos estar aqui Alegrando esse público maravilhoso Então eu quero pedir para que o nosso Pai Criador Te abençoe com a saúde, porque talento você tem de sobra Essa sua alegria nos contagia Então vem para cá, porque nós estamos sentindo muita falta de você Beijo grande para você e sucesso, meu amigo Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com eles caminhamos Vamos juntos Sem passar Nossa paz pelo chão Junto com o Paraná Um beijo a todos vocês Por isso que é número um Show!